Tchá, 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 tchá. Começando mais uma Diretas do Benja. Pois é, sexta-feira também é dia, ou melhor, é noite de futebol. 21h45, que horário, hein? Enfim, estreia a Seleção Brasileira na eliminatórias da Copa do Mundo. Começa hoje a era Fernando Diniz. Ô, Benjam, mas o Ancelotti não vem aí? Eu prefiro aguardar. Eu prefiro esperar para ver se realmente o Ancelotti vem. Para mim, por enquanto, o treinador é o Fernando Diniz. Ô, Benjam, você está criando muita expectativa para hoje? Brasil e Bolívia lá em Belém do Pará? Não. Não estou criando expectativa até porque o Fernando Diniz mal teve tempo para treinar, está conhecendo os jogadores agora. O elenco foi chegando aos poucos. Então, eu não acredito que em tão pouco tempo dá para ver alguma coisa de diferente do Fernando Diniz. Não acredito que o Brasil terá dificuldade para vencer a Bolívia. E acho que hoje vai muito mais na conversa e no talento de alguns jogadores do que propriamente dito é o padrão tático imposto pelo Fernando Diniz. É muito cedo, é muito pouco tempo de trabalho. Agora, torcendo e espero que o Brasil comece com o pé direito. Porque caso aconteça uma zebra do Brasil perder para a Bolívia em casa, vai ser uma enxurrada de crítica já ao Fernando Diniz. Mas, de novo, eu acredito, torço e acho que o Brasil hoje vence a Bolívia e comece com o pé direito as suas eliminatórias para a Copa do Mundo. Apoio Tchau, tchau.